Bola em jogo pra você ligar o... Corinthians deu a saída, chega a bola ao campo de ataque, uma vez no meio o André Santos. A posição é boa, a posição é legal do Ronaldo. Rolou pro Douglas, como titular da equipe do São Paulo. A distância que tomou o Ronaldo é enorme. Só rolou a bola. Aí o Elias, passa pela direita o Alessandro. Jorge Henrique, pelo São Paulo. O Jean, o Jorge Wagner e o Hermannis. Agora é... Olha o Corinthians tentando responder com o dentinho. Sobrou a bola no Ronaldo. O primeiro giro ele deu, perdeu um pouco contra a bola. Foi o texto dos da zaga. Foi falta ou não? O braço esquerdo do jogador do São Paulo, em direção ao roxo do Ronaldo. Vamos acompanhar esse ângulo que é melhor inclusive. Aí nada, né? Agora o Rodrigo fez a falta. Aí, o braço esquerdo, o império do Ronaldo. Ronaldo e o Jorge Henrique estão lá dentro da área. Bateu o cura, corte e sai, jogando com o Douglas. Vem buscar o Ronaldo. Em cima dele, o Renato. Já que eu desci, tomei a bola do Ronaldo sem falta. Sem falta. Eu acho que o embate... Tem pela direita o Ronaldo. Pela esquerda, o dentinho. Bola pro Ronaldo na cara do gol. Bosco! Peca o goleiro do São Paulo. No primeiro confronto. No primeiro cara a cara. Ronaldo bateu. Fechou o ângulo Bosco. Tava bem colocado, né? O chute não foi cruzado. Foi onde o goleiro espera. Boas possibilidades. Se esforçou o Willian. Tocou a bola no X. Ronaldo tentou o passe. Prendeu, dominou. Tem mais uma chance. Vai encarar o Renato. Jorge Henrique pro Ronaldo. Se destacado em campo até aqui. As defesas têm levado a melhor sobre o ataque. O São Paulo. Olha o Borges. Chegou rasgando, dividindo o Cristian. Ronaldo. Não teve nenhuma grande participação da Gandu. Olha o Ronaldo. O Corinthians faz a bola voltar no meio do campo com o Elias. Sai pra jogar o Ronaldo. É, o Ronaldo pela esquerda e só. Vai precisar segurar a bola. O Hernanes, o Dagoberto, conseguiu fazer o toque. Ronaldo botou o Jorge na cara do gol. Na trave. E o Douglas começa com o Douglas. O desvio do Dagoberto faz a bola chegar no Ronaldo. Jorge Henrique bateu. O Bosco defendendo. Ele explodiu na trave. Quem começou o contra-ataque? Terminou o lance. Mandando pro fundo do gol. Douglas, camisa 10. Veio o contra-ataque do Corinthians e o gol do Douglas. Outra vez o contra-ataque. Bola do Ronaldo. Se eu não estiver muito enganado, né? Bolão, embolão do Christian. Olha o Ronaldo. Saiu do gol. O Bosco! Gol! Ronaldo do Corinthians! Tem mais um contra-ataque fulminante. Lançamento perfeito do Christian. O pique de Ronaldo. Chegou antes do Bosco. Um tapa na bola. Um fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. Ronaldo já tem 6 gols no campeonato paulista. O Corinthians em dois lances. O Corinthians em dois lances fixos para mudar a história do jogo, para mudar a história da semifinal. Então, imagina o que é a mensagem que o técnico dá, que é evidentemente a mensagem do mesmo golpe. Bola virada pro Ronaldo. Toca de cabeça. O passo foi atrapalhado pelo Douglas. Ronaldo. De primeira pro Dentinho. Faz o cruzamento pra área. Buscou o Ronaldo. Tocou de cabeça. Jorge Henrique. Chegou. Dominou. Vai pro fundo. Para a bola. Chega o Dagoberto. Apertou a marcação. O William toca. E há algum tempo do jogo que o Corinthians está tocando a bola. Dentinho. O Ronaldo fica parado em posição de impedimento. Aparece em posição legal o Douglas. Toca pro Ronaldo. O Ronaldo protegeu da chegada do Rodrigo. Que acabou acertando o jogador do Corinthians. O árbitro marcou falta do Rodrigo no Ronaldo. E ouve a falta. O Caio fala já já. Vai pra cobreção de falta o Ronaldo. Partiu de pé direito. São só dois na barreira. Ele jogou pra fora. Globo. A gente se vê por... Boquita vai entrar no lugar de Ronaldo. O Mano chegou a chamar também o Moraes. Deve entrar daqui a pouco. Mas optou pela primeira saída do Ronaldo. Com o Boquita, a camisa 30. Essa é a reação óbvia do torcedor do Corinthians, né? Fez um jogo que se não foi estupendo, Caio. Acabou participando dos dois gols. E aí não precisa dizer mais nada. Um passe pro Jorge. Muito bom. Tem sido importantíssimo no time do Corinthians. No ano 2000...